Tu precisa entender que o futuro é imprevisível e sempre vai ser Tu não tem controle sobre isso, nem influência Segundo, não fica tentando entender o mundo e colocar toda a complexidade do mundo em Excel Acontecem coisas que ninguém tem controle São eventos raros, imprevisíveis e de alto impacto A gente tem que entender que a gente tem que se beneficiar do ambiente de incerteza O futuro ele é incerto, ele é opaco, é incerteza pura Ao invés de eu tentar transformar a incerteza numa certeza O que é impossível por construção, o que eu tenho que fazer? Aprender a me beneficiar desse ambiente de incerteza A eu ganhar em todos os cenários Eu não vou ser ganancioso a ponto de querer dar uma grande porrada, uma grande tacada em um momento Eu tenho que aprender a investir meu dinheiro com 30 minutos por mês De forma que eu me beneficie e ganhe dinheiro em qualquer cenário Seja de alta, seja de queda Com isso eu preciso combinar investimentos Eu não posso querer procurar qual o melhor investimento que vai render mais agora Isso aí é coisa de fracote Desculpa eu te falar isso Mas isso é coisa de quem não vai seguir na rota da riqueza É de quem vai ficar torrando tempo Torrando dinheiro Torrando sua situação mental Torrando sua saúde inclusive Querendo investir melhor o seu dinheiro Tá focando no lugar errado Não tem outra saída Esse é o único jeito de tu ganhar dinheiro no longo prazo Tchau 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 Tchau